Bala pras crianças e não bala nas crianças Bala de açúcar e não balas que perfuram Amo em pessoas e não coisas como disse o Franco Esse é meu primo da favela, ele é meu primo branco Mas tem sangue preto correndo nas veias E o racismo em veste também é coisa feia Freio a sua boca de diabila para acusar Tem gente esperando o motivo para se matar Escuto vozes no ouvido Acho que estou confuso, acho que vou puxar o gatilho Atiro nesse som verdades Como o sol nasce e se põe em tudo aqui é fases A tempestade não é eterna, o choro também não é Você pode perder tudo, só não perca a sua fé Apresentou demais, pode crer? Só não perca a sua fé Eu sonho grande E é por isso que eu sou gigante Eu sonho grande Tipo Mahatma, tipo Martin Luther King Confrontando ignorante O pensamento é tipo pipa Pra não me limitar, eu do rasante Nas de bique, nem importa se a vida é bífia Vamos cultivar o sorriso Cê tem um lápis vai, começa a colorir Se essa rua fosse minha, não teria sofrimento Mas como não é, é no meu quintal Da porta pra dentro E eu tô buscando ser grande Ciente da pequenez Tipo pique empresário Buscando a meta do mês Já errei Acertei nos ciclos que vivenciei Mas sei que um bom apostador Sempre age com sensatez Eu sonho grande E é por isso que eu sou gigante Eu sonho grande E é por isso que eu sou gigante Eu sonho grande E é por isso que eu sou gigante Eu sonho grande E é por isso que eu sou gigante Fechou papai, só gratidão A CIDADE NO BRASIL